E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luca, mais um videozinho de bem caseiro. Gente, hoje eu quero passar pra vocês dicas pra você deixar o seu bem mais forte, pra você deixar o bem assim, te indo. Umas dicas que eu já passei em alguns vídeos aí, mas eu tô passando de novo, porque até hoje, de vez em quando, uma pessoa ou outra me procura, perguntando coisas que eu já ensinei em vídeos. Então, obviamente, o YouTube não tá mostrando pra essas pessoas. Então eu fiz um compilado aqui, rapidinho, e eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, e no card também, no cantinho do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou colocar algum vídeo aí, mostrando o que eu tô falando. A não ser por algumas pontas aqui, ponta aqui, ó, essas duas pontas aqui, não precisa de vídeo pra mostrar, eu vou mostrar aqui nesse vídeo mesmo, tá? E se você gostar do vídeo, gente, por favor, deixa aquele seu like, que isso ajuda bastante, compartilha com todo mundo que você conhece, vocês vão ajudar demais compartilhando esse canal aqui. Vamos pro assunto principal aqui do vídeo. A primeira dica que eu quero passar pra vocês de tudo é pra qualquer bem, o bem que você tiver aí, não importa qual que é, é que, ó, é sempre bom fazer alguma coisa nele, algum molde dentro dele que dá peso pra ele, porque peso é uma coisa muito importante pra bem. Bem muito leve é jogado pra fora da arena muito fácil, mas muito fácil mesmo. Mesmo bem de roubo de energia, gente, se você jogar ele contra um bem um pouco mais pesado, o seu bem vai ser jogado pra longe. Então, peso é muito importante. No meu caso aqui, eu tenho, por exemplo, aqui a carcaça da Monster Hunter, e mesmo já sendo um bem um pouquinho pesado, porque é completamente de ferro, completamente não, né, a ponta é de plástico, mas sendo um bem de ferro, eu tenho alguns moldes aqui, como você pode ver, esse aqui é de massinha de modelar, que encaixa aqui pra dar mais peso, e também de cola quente, que também encaixa aqui. Tá meio apertado, mas aqui, ó, encaixa aqui também e dá mais peso ainda pro bem. O de cola quente tá melhor aqui, porque a cola quente não encolhe, né, a massinha de modelar encolhe quando a gente deixa secar. Mas você pode usar dor epóxi, por exemplo, pra colocar aqui, e vai secar que nem a cola quente, e vai ficar mais pesado que a cola quente. E aí você tem um moldezinho aqui pro seu bem ficar mais pesado ainda, o que é ótimo, inclusive ajuda na resistência do seu bem. Essa é a primeira dica, faça alguns moldes aí pra você colocar no seu bem, qualquer bem que for, você pode achar uns lugares aí pra colocar uma dura epóxi. Dura epóxi é muito bom que fica bem pesado, viu? Recomendo fortemente o dura epóxi. Vai aumentar a resistência dele e a defesa dele também. Ainda mais no caso do Monster Hunter, que ela é toda redondinha aqui, ó, não tem ponto de impacto. Então aguenta muita pancada, gira bastante, é maravilhoso isso aqui. Se você tiver bem lisinho assim, todo redondinho, é a combinação perfeita. Peso e tudo lisinho no bem. Então vou deixar isso aqui de lado. A segunda dica que eu tenho pra passar pra vocês vai depender do tipo de bem que você quer. Você quer um bem de resistência ou de ataque? Aí vem a escolha da ponta, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu livrar a arena pra vocês verem o que eu tô falando. Eu tenho duas pontas aqui e isso serve pra qualquer bem, tá? Qualquer ponta. Você pode usar ponta de caneta, ponta de lápis. Vai ter um jeitinho de você dar uma lixada aí. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho aqui duas pontas de tampa de detergente. Nesse caso, eu tenho essa aqui, que é uma ponta mais pontiaguda, tá vendo? É uma área pequenininha, pontiaguda. E esse aqui que é mais chato. O que isso significa? Que essa ponta mais pontiaguda vai me dar mais resistência. O bem vai girar mais tempo, mas ele vai ser mais paradão. E essa aqui, que é mais chata, tem mais contato com a arena. Então vai fazer o bem mais agressivo. Ele vai andar mais pela arena, só que ele vai girar por menos tempo. Então tem os seus prós e contras, né? Dependendo da ponta que você quer usar. E do jeito que você quer o seu bem. Eu vou mostrar pra vocês uns giros aqui, ó. Primeiro, com a ponta mais pontiaguda. Que é de resistência. Ele vai girar bastante tempo, mas não vai andar muito pela arena. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, girando com a ponta pontiaguda, ó. 3, 2, 1. RIP! Você tá vendo como tá andando devagarinho? O tanto que o bem tá andando aí, é simplesmente pelo jeito que eu joguei ele na arena. Não tem nada a ver com ataque. Não tem a ver com a ponta. Aliás, tem a ver com a ponta. Mas assim, o tanto que ele tá andando, né? O fato dele estar andando não quer dizer que é culpa da ponta. Porque é a ponta de resistência. É isso que eu queria dizer. Ele tá andando pelo jeito que eu joguei. Mas eu posso jogar de qualquer jeito. Que com essa ponta, ele vai andar assim. Devagarinho. Não vai ter ataque. Mas vai girar pra caramba. Vai girar por muito tempo com a ponta fininha assim. Então você pode usar o que você quiser. Se você quiser usar uma ponta de caneta ou de lápis e deixar bem fininho, bem pontinha mesmo. Usar aquela ponta de metal da caneta. É assim que ele vai fazer. Ele vai girar bastante e vai atacar pouco. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui se a gente usar uma ponta de ataque. Uma ponta que deixa o bem mais agressivo. Que é aquele que dá mais contato com a arena. Olha só. Vou rodar aqui, ó. 3, 2, 1. RIP! Ó. Ó. Ele tá tendo um padrão de movimento. Olha só. Olha só que agressividade, ó. Ele começa a girar pela arena. Ele se movimenta muito mais pela arena. E aí dá pra você ver. Eu não joguei de nenhum jeito especial. Eu simplesmente girei o Bey. E ele tá tendo todo esse movimento. Então, se você deixar mais ainda a ponta. Se você deixar mais retinho ainda. Ele vai ter mais agressividade ainda. Mas você tem que ter em mente isso aqui, ó. Depois de um tempo atacando. Ele vai ficar mais na resistência. Então, o seu Bey de ataque. Você tem que entender que ele é. Funciona mais ou menos como sendo um híbrido. Pelo menos nesse caso. Se você usar tampa de detergente aqui. E dependendo da arena também. A arena minha de metal. Toda pintada. Toda invernizada. Ela não oferece tanto atrito assim. Então, o Bey não fica tão agressivo aqui. Vou girar mais uma vez pra você ver, ó. 3, 2, 1. Let the RIP! Veja só. Eu não mexi nada da minha mão quando eu rodei o Bey. E olha só a agressividade que ele tá. Tá quase saindo da arena. Fica super agressivo. Então, quanto mais reta for a sua ponta. Quanto mais tiver contato com a arena. Quanto maior for a área de contato com a arena. Mais agressivo vai ficar o seu Bey. E eu girei devagarinho, tá? Se eu girar super rápido. Esse treco ainda vai sair voando da arena. Aí, essa é a dica. Você pode dar uma lixada. Você pega aqui a sua tampa. E dá uma lixada. Pode ser lixa de unha. Pode ser lixa que a gente usa em construção e tal. Você pode pegar a lixa que você quiser. A lixa de unha é excelente. Eu tenho lixa de unha aqui. Uma lixa velha que eu uso pra fazer isso aqui. E aí, o Bey fica agressivo. Aí, eu tenho uma tampa de ataque e uma tampa de resistência, né? Pra ter os dois. A próxima dica que eu quero passar pra vocês é de transformar o Bey um pouquinho mais de defesa. São pontos de impacto aqui. Você pode ver que são pontos pequenininhos, tá? Esse aqui é um anel de defesa. Olha só. Não dá pra dizer que ele é de ataque porque ele tem pontos de impacto bem pequenininhos. Ele não vai oferecer nenhum ataque, mas ele vai oferecer uma defesa bacana. Ele não vai ser tanto de resistência porque quando o outro Bey bater nele, ele vai perder um pouco de velocidade. Ao contrário da parte aqui da Monster Hunter que é todo liso, a Monster Hunter não perde velocidade. Em compensação, esses pontos de impacto aqui fazem o outro Bey também perder velocidade. Então, você tem que ver bem se você quer esse tipo de coisa. Nesse caso aqui, eu fiz com cola quente. Não tem segredo nenhum. Eu peguei a cola quente e passei aqui em volta. Você pode fazer com outras coisas também. Dá pra fazer com cola normal. É mais difícil, bem mais difícil de fazer com cola normal. Mas dá pra fazer. Inclusive, fazendo com cola, a cola oferece um pouquinho de resistência. Você pode fazer até, usar o anel que você faz aqui como uma parte de roubo de energia. Ele não vai ser tão eficiente quanto borracha. Mas dá pra você fazer um pouquinho de roubo de energia. É só você girar o Bey na direção contrária dos outros Bays. Mas tá aqui a dica. Eu passei cola quente tudo em volta aqui e fui fazendo alguns pontos aqui de impacto. Como eu falei, você pode usar até cola descola. Só que com cola descola vai demorar um pouco mais, né? Ela demora mais pra secar. Mas essa é a dica que eu tenho pra passar pra vocês aqui também. Desse tipo de coisa que isso aqui ajuda demais. Imagina um anel desse aqui na Monster Hunter. Que é um Bey mais pesado e oferece muito mais impacto. Eu vou fazer algum dia aqui e trazer pra vocês. Pra vocês verem a diferença que faz. A próxima dica e última é pra fazer um Bey de roubo de energia. Nesse caso aqui, você tá vendo? Essa aqui é a Rubber Beast. Ela tem pedaços aqui de fita dupla face. É uma coisa que eu fiz, deu bastante certo. Só que passou o tempo, ó. Perdeu toda a propriedade de grudar aqui fora. Então o que eu vou passar de dica pra você? Ao invés de usar fita dupla face, use pedaços de borracha. A Rubber Beast já teve pedaços de borracha. Estava exatamente desse jeito aqui. Não muda nada, a não ser pelo fato de que era pedaço de borracha, né? É a diferença fatal. O pedaço de borracha nunca vai perder a propriedade, não de grudar, mas de atrito. Vai ter um atrito maior. Então você pode pegar esse exemplo aqui e substituir essas fitas aqui por pedaços de borracha. Que borracha? A borracha que você quiser. Eu usava a borracha de escola, aquela borracha branca. Era perfeito. Você pode usar aquela borracha que vem azul e vermelha. Você pode usar aquela borracha de escola que é verde. Você pode usar até pedaço de pneu. Você conseguir cortar pedacinho de pneu. Pneu de bicicleta, pneu de carro. Você conseguir aí. Você tem um parente que mexe com isso, com esse tipo de coisa. Câmera de bicicleta também. Você pode cortar pedacinho, grudar aqui. Qualquer coisa que for de borracha. Vai ajudar você a fazer um bay de roubo de energia fantástico. E nesse caso aqui eu cortei em pedaços. Pra economizar material, você pode fazer envolvendo o bay todinho. Também não tem problema nenhum. E aí é só você pegar o bay e girar ele no sentido contrário dos outros bays. Dos quais você vai enfrentar. E ele vai roubar energia. Bom gente, essas eram as dicas que eu queria passar pra você. Ah, uma última dica também. Que na verdade é um bay que pode ser tanto um bay quanto pode ser uma ponta. Eu vejo que ainda tem gente que me procura pra falar disso. Mas é isso aqui. Isso aqui é uma tampa de pia. Sabe aquela tampa que a gente fecha a pia? A gente pode encher a pia de água? É aquilo lá que a gente coloca lá no ralinho da pia. Isso aqui vira um bay sozinho. Por ele mesmo. Você pode fazer um bay só com a tampa. Não precisa fazer mais nada. Lógico que você pode incrementar. Colocar mais coisas aqui. E como tampa de pia tem borracha pra selar direitinho a pia. Você já tem um bay de roubo de energia feito pra você. Você não precisa fazer nada, cara. Tá pronto o seu bay de roubo de energia. O que que acontece aqui? Pra quem não viu o vídeo que eu mostrei isso aqui. Além de ser um bay por si só. Você pode usar ele como ponta para o seu bay caseiro de ferro. Olha só que belezinha aqui, ó. Ele encaixa aqui. No meu caso, tá meio mole. Tá vendo? Sai fácil. Mas ele vira uma ponta. Então você pode fazer aquela coisa que a gente sempre faz aqui. Você enrola um pouco de fita crepe. Ou de fita isolante. Ou de fita veda rosca. Tem um monte de coisa que dá pra fazer. Que eu sempre mostrei no meu canal aqui. Pra ele ficar mais firme aqui. Na sua peça de direção de bicicleta. No seu bay. E aí você tem, olha só. Um bay 100% de ferro. E é fantástico. Além de tudo, essa peça aqui dá mais peso ainda pra Monster Hunter. Você vai ter um bay mais pesado ainda. Vai ficar bacana. E com isso, eu termino aqui o conjunto de dicas que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esquece. Deixa aquele like que isso ajuda pra caramba. Primeira vez ainda no vídeo aqui. Se inscreve, ativa o sininho. É de graça. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Eu quero abraço. Até lá.